O Brasil entrou hoje no 25º dia da guerra contra o coronavírus. O número de casos confirmados segue subindo como era esperado. O de mortes também aumentou. Ao vivo do Ministério da Saúde, o repórter Valteno de Oliveira tem as informações. Valteno. Lana, o número de casos confirmados de coronavírus no Brasil subiu de 621 para 904, de acordo com dados divulgados hoje pelo Ministério da Saúde. O Estado de São Paulo segue com o maior número de pacientes com a doença. São 396, seguido pelo Rio de Janeiro, com 109, e Distrito Federal, com 87. Ao todo, são 11 mortes, 9 em São Paulo e 2 no Rio de Janeiro. O Ministro da Saúde disse hoje que o sistema hospitalar do Brasil corre risco se a epidemia explodir. Vamos ver a declaração. Nós temos alguns pontos fortes, nós temos um sistema de saúde presente, nós conseguimos amenizar o atendimento, nós temos um tempo para ganhar, nós temos aí 30 dias para que a gente resiste, razoavelmente bem, com muitos casos, dependendo da dinâmica da sociedade, mas, claramente, em final de abril, o nosso sistema entra em colapso. O que é um colapso? Às vezes, as pessoas confundem colapso com sistemas caóticos, sistemas críticos, aonde você vê aquelas cenas, pessoas nas macas. O colapso é quando você pode ter o dinheiro, você pode ter o plano de saúde, você pode ter a ordem judicial, mas, simplesmente, não há o sistema para você entrar. É o que está vivenciando a Itália, um dos países do primeiro mundo, atualmente. Não tem aonde entrar.